Dando os parabéns para o nosso ala amador, excepcional, Santiago Scala, que hoje está fazendo 32 anos, um dos grandes nomes do elenco do SESI Franca Basquetebol, esse argentino campeonzíssimo, talentosíssimo. E fica aqui a nossa saudação a essa férias pelos seus 32 anos, que sejam de muitas felicidades e de muito mais títulos ao lado do SESI Franca Basquetebol, né Samuel? Não tem dúvida que ele quer comemorar conquistando títulos pela equipe do SESI Franca Basquetebol.